Então vamos lá. Tá com uma queimação, uma dor assim? Tá, tá com dor epigás e queimação. Toda gente que pensa em queimação é que pode estar tendo um retorno do fluxo, um pouco de refluxo, né? Então a gente pensa na cárdia. E dor é espasticidade em todo o sistema chamado gastrofrênico, que são os ligamentos, as faces, que estão relacionadas ao estômago com o diafragma e o estômago com o fígado, que é o gastro hepático, também chamado de epitome menor, tá bom? Então o primeiro passo que a gente tem que fazer, a gente pode seguir de forma clássica, fica de frente para o espelho e aí eu vou fazer uma pequena ausculta com ela. Faço uma pressão de 100%. Geralmente eu não começo tratamento com ausculta, mas no caso aqui eu tô testando. Fiz uma ausculta facial, não deu tanta diferença, então eu sei que não são fáceis, então pode ser mobilidade, não é motilidade. Posso fazer uma ausculta vibracional, para ver se a questão neurosensorial também não apresentou. Então o que a gente tem que fazer? Pode ter sensibilidade a cervical, influenciando o estômago, sensibilidade da torácica, sensibilizando o estômago pelos metâmeros, ou disfunção local, pelo jeito que ela falou, por alimentação local. Então vamos fazer um teste. Deita pra mim de barriga pra cima, Silvio. E aqui agora a gente vai fazer o trabalho estrutural, não, visceral. Beleza! Dói aqui? Ó, cárdia deu muito positivo. Píloro, muito positivo. Vamos mais lá longe, ver se o intestino delgado ou o intestino grosso tem positividade. Também positividade. Então as três válvulas digestivas deu positividade para o tratamento. Então o que que é o ideal? Eu fazer a inibição e a correção desse sistema. Flexão do joelho. Muito bom. E vamos inibir a válvula iliocecal. Cólica. O que é importante saber é que na hora que eu vou fazer a inibição dessa válvula, se ela tem dor local ou se dor irradiada. E pra onde irradiou eu vou me fechando o campo pra tratamento facial. Pra onde tá doendo? Veio pro estômago. Então realmente mostra que eu preciso cuidar da víscera, no caso do intestino, direcionando o estômago, ok? Eu vou entrar também na chamada, vou virar administrador, porque eu vou aceitando o povo que tá querendo entrar nessa conferência rápida. Ok? Sumiu? Tá melhorando? Eu vou só aceitar ali pra me virar anfitrião. Beleza! Deixa eu aceitar a galera aqui. Admitar todos. Fábio Soler. Sonar anfitrião. Ok. Agora eu aceito as pessoas. Eu aceito as pessoas. Daqui. Pessoal, coloca todo mundo no silencioso aí, fazendo favor. pílouro. Pílouro. Beleza? Tô fazendo um atendimento rápido aí com a Silvia. Todo mundo põe no... Todo mundo põe no... Beleza. Agora eu aceitando todo mundo. Vamos aqui. Agora eu vou pra segunda válvula. O pilouro. Então aí você vai vendo, ó. Uma alimentação irregular, causando todo esse desequilíbrio no nosso paciente. No caso aqui é a Silvinha. Né? Muito bom. De boa, hein, Silvia? Quando eu fiz a palpação, a indibição da válvula ilucecal, ela sensibilizou o estômago. Agora eu tô fazendo um trabalho no próprio pilouro, que é a conexão do duodeno, da primeira porção do D1, com o final do estômago. E a dor tá local ou tá irradiada? Melhor? Como é que a gente sempre fala, se você vai fazer um tratamento express, começa com a válvula digestiva. E no início dessa aula, você viu, eu já fiz uma auscuta. Se a auscuta não deu global, a auscuta global não deu positivo, não tem que ficar correndo em face, em motilidade. Eu vou direto pra técnica de mobilidade. É o grande diferencial aí pra você poder tratar diretamente o seu paciente de forma global. Passou? Agora eu vou pra cárdia. Palpação na cárdia. A cárdia justifica a queimação, tá? Pode falar, Daniel. Repeta o que você falou e dá sequência, por favor. Ah, sim. Então é sempre interessante, quando você vai trabalhar o sistema visceral, e se você optou a fazer e diagnosticou, como eu fiz aqui, que tem as cárdias, as válvulas digestivas que estão em espaço de idade, em viscerótono, você sempre começa com a válvula distal pra válvula proximal, porque você melhora já o tráfego digestivo, tá? Então eu comecei diretamente com a válvula iliocecal, e quando eu fiz a liberação da válvula iliocecal, já irradiou pro estômago, tá? Aí eu vim agora pra válvula, segunda válvula, o piloro, que é o duodeno com o estômago, e já ficou com dor estomacal. E agora eu tô inibindo a cárdia, que tem sensibilização que justifica a queimação que ela tá tendo. Então o primeiro passo, antes de eu começar qualquer sistema, Daniel, eu preciso inibir as válvulas digestivas, por isso que já vai tirar a congestão global, pra depois eu ter mais especificidade, principalmente no tratamento rápido. Eu vou fazer com ela de 10 minutos, 15 minutos, porque eu tô na pré-aula de CNM, né? Certo. Outra coisa, Fábio, tu vai lá, tu procura esclerótomo. Tu vai primeiro no esclerótomo ou tu já vai direto no visceral? No caso aqui, eu nem procurei esclerótomo. Eu já vou direto no sistema digestivo, porque as válvulas estavam muito com congestão. Só um minuto. Eu vou deixar a porta da frente do Instituto aberta, tá? Bom que você chegou, eu tô atendendo a suiva, que ela tá ruim no estômago. E eu já aproveitei, tô me fazendo um zoom aí. Aí você dá uma mão pra enxergar. O Jader chegou. Que é assim, ó, ao vivo, na correria. Agora vamos de novo, ó. Vou pautar a válvula ilicical. Só bem pouquinho. Antes tava irradiando muito pro estômago. Vou fazer o segundo nível de inibição. Faço uma pressão na válvula e faço uma tensão anti-horário. O horário não faz diferença, tá? A Barral fala que tem diferença nesse sentido, mas na prática clínica, a pressão e você tem que sentir aonde tem melhor facilidade. Aqui a gente não entra se é disfuncional ou não, no sentido horário anti-horário. Porque isso, no meu conceito, não faz diferença, ok? Ô, Fábio, ali na imersão... Acerta ele que ele liga. Viu, Fábio? Pode falar, Fábio. Ali na imersão, a prática vai ser baseada em estrutural. Mas quem faz as outras técnicas ali contigo, as outras formações, se tiver dúvida, vai tirando tudo. Eu vou te dar uma dúvida rápida, mas o foco da imersão estrutural vai estrutural. Mas vai ter muita coisa estrutural que você nem imagina. Não, pois é, eu imagino. Mas às vezes o cara tem uma dúvida, que, ah, eu quero fazer uma conexão com isso aqui e tal, tu vai ajudar a gente aí também, quem tem pelo menos, né? Não vai ficar ensinando. Quem não tem MP, quem vai ficar ensinando MP, né? Eu vou ajudar, mas eu não vou poder perder foco. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque, e assim, e aí a ideia, o próximo ano, é ter uma imersão de visceral. Indico que você vir. Show de bola. Não, não, pode deixar que a gente se programe e vai. Doeu aqui? Aí, igual você vê, ó, a válvula ilustecal estava tranquila. E no início, a válvula ilustecal já estava sensibilizando o estômago. Agora, a válvula ilustecal doeu muito, pelo que o Paulo já falou, e subiu para a cárdia. Então, se eu inibir as válvulas todas e eu libero a válvula ilustecal, inibir o sistema, eu libero a válvula piloro, vai para a cárdia, vale a pena olhar o esôfago. Entende? Porque eu sei que tem uma tensão que está além das válvulas. E por que o esôfago? Devido, eu estou aceitando o pessoal aqui, eu estou administrador por aqui. Tá? E por que o esôfago, né? Fica com o meu celular, então, hein? Melhor. Tá? Ele está só no mudo, eu estou sabendo. Então, o que acontece? E por que o esôfago? É, porque ele está tendo conexão piloro para a cárdia e cárdia, dando dor irradiada para o tórax. Então, é isso que é a sacada de entender de mobilidade funcional do sistema visceral. Parou aqui? Deixa eu apertar, a porta está aberta, já. Escancara ela, deixa tudo aberto aí. E agora para o piloro. Desculpa, agora está a cárdia. E na cárdia, que começa a grande sacada, que é o que a gente integra vários métodos, ó. Trabalho a cárdia. Fui aonde? Aqui ainda, ó. Dois dedos, quatro dedos acima da cárdia. Então, agora eu venho com um toque sobre o mediastino, sobre o externo. Faço uma proximidade de tecido. Mas uma pegada com mais energia mesmo, porque eu estou fazendo mobilidade, não é motilidade. Ai, Fábio, mas só aprendi motilidade. Pois é, você só aprendeu 30% do tratamento, na minha ideia. Tá? Do que funciona. Que é bastante, mas ao mesmo tempo, olhando na globalidade, é pouco. E aí, quando eu faço aproximação, o que acontece? Fica bom, ela fala. Então, tipo, inibe o sistema. Então, eu tenho que inibir, aproximar os tecidos para fluir a lei da artéria, tá? De boinha, assim? Ótimo, ela falou. E aí, se a gente for fazer conexão crâniana, eu continuo com a mão sobre a cárdia e vou pelo esfenóide. Porque o exôto é inserido para o processo, porque ele gode o esfenóide. Ó, pelas faças. Quando eu puxo o esfenóide, dói o estômago? Se eu aproximo o esfenóide, melhora o estômago? Olha que interessante. Então, tecla de aproximação cai muitíssimo bem também. A Silvia acordou baleada aqui. No fundo, ela é faminha, entendeu? Ela gosta que eu fico pegando no corpo, né, Jair? Você lembra naquele pré-curso de liberação miofascial? Ela vomitou, passou mal. Estava inscrito como aluno, que é um curso aberto. E aí, ela, ah, eu só vim aqui fazer a documentação e vou embora. Aí, eu falei, deixa eu atender você aqui. Foi lá, atendi ela, tendo que eu não gravei. Aí, ela, não, não. Agora, eu vou fazer o curso. Então, eu vou cuidar dela para ela não ir embora, velho. Senão, eu fico sem secretário, entendeu? Estou zoando. Beleza. Agora, eu volto aqui. E agora, eu vou fazer uma tecla de afastamento. Distanciando o cardia de, no caso, o contato indireto do esôfobo, do mediachino. Entendeu? Agora, eu vou começar a trabalhar tensões entre a cavidade abdominal e a cavidade torácica. Dói? Para o outro lado. Ó, sensível. Quando eu vou fazer essa tensão, ó, no caso da mão esquerda, afastando a lateralidade direita, tem facilidade. Quando eu vou colocar a cavidade abdominal global, no sentido, ou seja, a porção epigástrica, no sentido lateral ao estômago, aceitando a sua motilidade normal, ó, não. Então, eu exagero o epigástrico no contato global, estabilizando a caixa torácica e espero dar os sinais de liberação. Está tranquilinho? Confortável? E aí, começou a esquentar, tem força de retorno, tem de falar que é o sinais de liberação. Então, agora eu trabalho contra a barreira. E espero vir os sinais de liberação também. Caso não vier os sinais de liberação, eu vou ter que engajar outra técnica. No caso aqui, como ela está com uma disfunção de alimentação, não caiu bem a digestão, deu espaço de dar de reflexo, mas por quê? Por causa da alimentação. Então, eu já fui direto para o tratamento visceral, por causa, porque é uma anamnese específica. Mas vale a pena desensibilizar depois a região da cervical e a torácica com técnicas estruturais também, tá? De boinha aqui? Ótimo. Olha como ficou vermelho, ó. Pegando fogo, ela falou. Então, se não tiver lei da artéria e melhor da vascularização, você está comendo bola, faça outra técnica, entendeu? E a gente tem que entender uma coisa muito importante, no caso, para minhas terapias manuais. Eu não estou falando que a técnica não funciona, mas tem que ver se o corpo está acessando. Isso chama engajamento. Então, eu dou um estímulo, e esse estímulo foi captado pelo corpo, engajou, engajou, continua. Ah, o meu professor falou, o método X falou, está comendo bola, desculpa falar. Se não tem engajamento, como é que a técnica é ruim, o método não funciona? Não funcionou para ele naquele momento, entende? Então, tudo isso é muito importante. Dói aqui? E estou apertando o pé mais forte, ó. Olha que legal, ela mexe a cabecinha, está relaxada, tá? Dói aqui? Olha que beleza, ó. Antes estava doendo. Antes eu fazia a técnica do esôfago, junto com o esfenóide, estava doendo. Quando apertava o piloto, doía a carga. Antes apertava a válvula de o secal, doía o piloto. Aí você entende que vem irradiando o sistema? Ah, Fábio, você está falando para o G do vago. Pode ser também, é o vago, é as faces, é o órgão, é o corpo todo. E aí, dói? Agora eu vou no estômago, porque eu liberei o sistema. Primeiro, diafragma, faca de mão. Foi eu? Local ou irradiado? Perfeito. Você é local, ideocólica ou dor muscular? Margem muscular. Então, muscular, diafragma. Então, eu posso trabalhar realmente só a inibição do diafragma. Tem a conexão do gastrofrênico, a conexão do diafragma com o estômago. Mas o que ela falou já, ó. Mínimo. Então, se é mínimo, não dá muita atenção. Outra emicúpula? Um pouquinho mais. Provavelmente, essa imicúpula diafragmática já está espasmada de outros fatores, tá? Provavelmente, se ela não tem dor irradiada, não está relacionada a esse mecanismo da sua intoxicação alimentar, vamos falar assim. Tá bom? Deu de arraia? Vômito. Vômito. Então, outra vez também, você estava tossindo, vomitando muito, estava com muita dor epigástica, né? Parou aqui? Beleza. Agora, como eu vi no meu tratamento que o... Pera, eu tenho que terminar isso aqui. O meu tratamento do tórax influenciou demais a região do estômago, vale a pena olhar a porção torácica. Pode estudar a osteopatia onde você quiser. Você nunca vai dar um tratamento assim. Vem pra mim. Soltou. Tracionando aqui. Ardeu em algum lugar? Estabiliza a base. Tá soando? Tá. Tá toda molhadinha aqui. Doeu aqui? Outra questão. A gente fala que a tecla de ultrasegmentação de fáscia, tá? É exclusivo também com o raciocínio nosso. Instituto. Acho a facilidade do sistema e vou exagerando. No caso dela, quando eu fiz com a caça, que a gente gravou aquele vídeo que eu vou postar a próxima semana, da técnica de ultrasegmentação de fáscia, que é exclusivo nosso também. No caso, a caça era pra esquerda, você é pra direita. Entendeu? Então, aqui, o mediastino dela tem facilidade em tensões à direita. Então, eu acelero a fáscia e vou testar as quatro direções de facilidade. No caso, é pra lateral e superior. Então, tá tendo uma facilidade fáscia no sentido dos ligamentos cúculos pleurais. Aí, vale a pena eu trabalhar qual ligamento. Costo pleural, vértebro pleural e o outro, costo, vértebro e o outro falhou. Já, já eu lembro. São três ligamentos de cúpulos, tá? Exagero. Já vou pôr uma tensãozinha. Abre aí, já. Dá pra gente ver. Tem hora que a memória fica, né? Cértebro, costo. Escreve aí, cúculos pleurais no Google. Eu esqueci, né? Facilitou. Agora, o trabalho do tec é direto, ó. Tensão. Tá sentindo esquentar, se viu o tórax? Tá sapecando. E a dor de estômago? Passou? Tá querendo dormir? Depois você paga pra secretária lá. Aproveita que a gente não subiu o preço ainda. Beleza. Não achou, tio? É transverso. Eu ia falar transverso, porque é costo pelo corpo vertebral. Transverso pelo processo transverso e o costo pela parte de costela. Que muda pela inserção, que é um no corpo, outro no processo transverso e outro na costela. Mas beleza. Agora, o mais importante. Pau-pau, se você magasca, de novo. Dói? Dói? Na verdade, a gente combinou. Isso aqui é tudo de mentira, né? Tá, tá. Valeu. Dúvidas aí? Então, a gente vai terminar essa transmissão do Zoom. A gente só fez rapidinho aqui. Eu falei, a Silvia me pediu tratamento. Eu falei, ó. Eu vou atender você rapidinho. Vamos falar pra galera aí. Fala, Silvia. O que você sentiu? Acho que agora eu tô ótimo. Não tô organizando nem respirar. Tem que cuidar da mulher. Se não, ela não fica aqui. Quem vai ficar na inserção? Tô brincando. Eu vou ficar com Deus. Valeu. Valeu. Abraço. Tchau. Pessoal, vou terminar essa transmissão, pois eu preciso começar a aula do CNM. Valeu. Abraço. Fica com Deus. Pra quem é chegado, eu vou mandar o link dessa aula. Abraço. Quem veste a camisa RCI. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.